Investimentos do governo federal em segurança pública aumentaram em 150% nos últimos 10 anos. Crescem as exportações do agronegócio no país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Foi ampliada para 69 anos a idade máxima para doação de sangue no Brasil. Com a mudança, aumenta em 2 milhões o público potencial de doadores. E a partir de agora, todo o sangue coletado deverá passar por um teste, que torna mais rápida a identificação dos vírus HIV e da hepatite C. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Aumentou a idade de pessoas que podem doar sangue aqui no Brasil. A faixa etária era de 16 a 67 anos. Agora, pode ser doador quem tem até 69 anos. Além disso, passou a ser obrigatório um teste que torna mais rápida a identificação do vírus HIV e da hepatite C. O Brasil coleta por ano 3 milhões e 600 mil bolsas de sangue. Com o aumento da faixa etária em dois anos, 2 milhões de cidadãos podem passar a ser doadores. Além disso, o Ministério da Saúde tornou obrigatório o teste NAT para o vírus HIV e hepatite C. O exame reduz a janela imunológica para a identificação dos vírus. Isso significa que é menor o tempo que o vírus permanece no organismo sem conseguir ser detectado. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que o teste é produzido pelo Brasil, o que traz uma economia para os cofres públicos. Se o Ministério da Saúde fosse comprar o teste privado pelo valor que ele tem hoje no mercado, a gente gastaria 100 milhões a mais do que estamos oferecendo com o teste público da Fiocruz. Ou seja, o custo do desenvolvimento do teste, o investimento em pesquisa, inovação tecnológica, geração de empregos aqui no Brasil, está se pagando só pela economia que o Ministério da Saúde vai ter agora. Mesmo com as inovações, as informações prestadas pelo doador continuam sendo fundamentais para garantir a segurança do procedimento. Eu queria só reforçar que a implantação desses novos testes, que aumentam a sensibilidade de detectarmos infecção pelo HIV, infecção pela hepatite C, não exclui as outras medidas do questionário de critérios de doação, por dois motivos, porque elas ajudam a reforçar a sensibilidade, elas potencializam a ação do teste. Aliás, a parte mais importante da segurança de um banco de sangue são os critérios de doação, questionário que é feito, avaliação, afastarmos qualquer pessoa que tenha se exposto a alguma situação de risco. Ou seja, reforça cada vez mais o uso dessas ações, porque elas são fundamentais para que a gente possa reforçar a segurança no ato de doação. A coisa mais importante para a transfusão é a segurança do paciente, não é? A segurança do paciente. O sangue é uma coisa que não se tem na prateleira, vai sempre ser um produto humano, mas as pessoas podem transmitir involuntariamente, mas pessoas com alguma prática de risco devem se preservar e não ir ao banco de sangue. O gerente do ciclo do doador do Hemocentro de Brasília explica quem pode ser doador. As pessoas têm que gozar de boa saúde, não podem ter praticado nenhuma atividade física nas últimas 12 horas, ingerido bebida alcoólica recente e ter um hábito de vida considerado seguro e saudável. Estudantes que doaram sangue pela primeira vez dizem por que resolveram fazer a ação. Acho muito interessante, vai estar ajudando o próximo, outras pessoas vão ser beneficiadas. É muito importante, principalmente para quem precisa e tudo. É um vou salvar mais uma vida, que precisa da minha doação. E ainda falando em saúde, começou a ser testada aqui no Brasil uma vacina contra a dengue. A ideia é combater em uma única dose os quatro tipos da doença já identificados no mundo. A previsão dos pesquisadores é de que a vacina chegue à população em cinco anos. O problema todo começa aqui. São desses pequenos ovos capazes de resistir até um ano em época de seca que surgem os mosquitos Aedes aegypti, responsáveis por transmitir a dengue. O ciclo de vida do inseto dura apenas 45 dias, tempo suficiente para prejudicar a saúde humana. E o estilo de vida da sociedade contribui para a transmissão da doença. Esse mosquito é altamente adaptado a populações humanas e ambientes urbanos degradados. Então ele se adaptou muito bem a esses ambientes onde ele encontra esses criadouros. Então esse é o grande problema, é conseguir controlar esses mosquitos. E aí entra a responsabilidade das populações em tomar cuidado para não ter criadouros, água parada e outras medidas de controle. O combate à dengue é um dos grandes desafios de saúde pública no Brasil. Só no início deste ano foram registrados mais de 200 mil casos da doença. A Anvisa autorizou o Instituto Butantan a iniciar a etapa de pesquisa com os seres humanos de uma vacina contra a dengue. No total, o Ministério da Saúde vai investir mais de 200 milhões de reais nessa iniciativa. Os testes são resultado de uma parceria que começou em 2006 com Institutos de Saúde dos Estados Unidos. A pesquisa busca combater os quatro tipos de dengue. Vai durar cinco anos e envolve três fases. A ideia é verificar se a vacina é eficaz também em brasileiros na defesa do organismo. Neste momento, só participarão do estudo voluntários adultos de ambos os sexos, entre 18 e 59 anos. E as mulheres em particular não podem estar grávidas e nem ter o desejo de engravidar durante o estudo. Num primeiro momento, os 50 primeiros voluntários deverão ser pessoas que nunca tiveram dengue. Portanto, essas pessoas serão recrutadas aqui na cidade de São Paulo. E os 250 voluntários restantes, aí sim serão pessoas que podem ou não ter tido dengue e serão recrutados tanto aqui na capital como também serão avaliadas na cidade de Ribeirão Preto. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz também pesquisa uma vacina contra a doença. com apoio do Ministério da Saúde, que tem investido em políticas para o controle da dengue. Só no ano passado, foram mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais para ações de vigilância. Mas mesmo após a descoberta de uma vacina eficaz, os cuidados tradicionais não devem ser deixados de lado. A vacina vai ser mais um instrumento de combate à dengue. Então, não significa que uma vez que a vacina exista, todas as outras medidas de controle devam ser abandonadas. De forma nenhuma. Então, os controles habituais em relação aos mosquitos e todas as circunstâncias que favoreçam o crescimento e a proliferação do mosquito têm que continuar a ser combatidas. E quem quiser participar dos testes, como voluntário, pode se inscrever por telefone ou e-mail. Para mais informações, é só acessar o site www.vacinadengue.com.br Nos últimos 10 anos, os investimentos em segurança pública no país aumentaram em 150%. É o que aponta um boletim divulgado hoje pelo Ministério da Justiça. Neste ano, o setor já recebeu investimentos da ordem de 4 bilhões e 200 milhões de reais. E em 2003, de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Só o Plano de Segurança Pública para Grandes Eventos, por exemplo, que foi lançado no ano passado, deve receber recursos de cerca de 1 bilhão e 159 milhões de reais até o final deste ano. Nós temos investido bastante em segurança pública, numa linha ascendente, que demonstra que o governo Dilma Rousseff tem, sim, priorizado a segurança pública como forma de enfrentamento. E durante a divulgação dos dados do Boletim de Segurança Pública, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comentou também sobre a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, que será realizada amanhã no Rio Grande do Sul. As situações que circundam a morte do ex-presidente João Goulart, são questões que precisam ser esclarecidas. É por isso que irá se fazer todo esse trabalho de apuração. O corpo do ex-presidente chegará aqui na quinta-feira, receberá honras militares, com a presidenta da República, inclusive, recebendo os restos mortais no aeroporto. Serão feitos os trabalhos periciais e depois os restos mortais serão devolvidos a São Borja no dia da primeira semana de dezembro. E até o final deste ano, o Ministério da Justiça vai destinar 8 milhões e 500 mil reais para a implementação de centros de monitoração eletrônica e centrais integradas de alternativas penais. O Distrito Federal e mais cinco estados, Alagoas, Goiás, Paraíba, Espírito Santo e Rio Grande do Norte, vão receber os recursos. Uma das ações inclui o uso de tornozeleiras eletrônicas para acompanhar pessoas que cumprem pena em liberdade ou que aguardam decisão de processo judicial. Foi divulgada hoje nova regra para a cobrança de impostos de empresas com negócios no exterior. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. A medida provisória abrange as mil maiores empresas brasileiras com negócios no exterior. A nova regra altera a porcentagem dos impostos que são cobrados quando a empresa traz para o Brasil o lucro obtido fora do país. Por exemplo, se uma empresa brasileira obtém, num determinado ano, um lucro no exterior de um milhão de reais, é obrigada a recolher em impostos para o governo brasileiro 615 mil reais numa única parcela. Com a medida provisória, essa mesma empresa terá a obrigação de recolher, num primeiro ano, 25% desse valor e o restante de forma escalonada em até 5 anos. Segundo o secretário executivo interino do Ministério da Fazenda, Diogo Henrique de Oliveira, a regra vai valer por 4 anos e é uma forma de padronizar no Brasil o procedimento que é feito no resto do mundo. Mas as empresas só vão ser obrigadas a seguir a nova regra a partir de 2015. As exportações do agronegócio brasileiro de janeiro a outubro deste ano somaram 86 bilhões de dólares, um crescimento de quase 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. As importações alcançaram 14 bilhões de dólares e o saldo da balança comercial foi de 72 bilhões de dólares. As provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, já começaram e vão ser aplicadas até o dia 21 de novembro. Mais de 7 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio de todo o país devem fazer os exames. Os resultados ajudam o governo a acompanhar e reformular as políticas públicas da educação básica. As provas acontecem em todo o país. O sistema é composto por duas avaliações, da educação básica e do rendimento escolar. Quem dá mais detalhes é o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa. Presidente, olá! Por que a junção dessas duas avaliações? Olha, é extremamente importante para o Brasil, em momentos que são fundamentais para a vida da nossa criança e do nosso estudante, verificarmos a sua avaliação. Então, no quinto ano, que é o momento onde nós estamos nos anos iniciais do ensino fundamental, em breve, esse jovem, essa criança vai estar deixando de ter somente um professor para ter vários professores. O nono ano, que é o final da educação, dos anos iniciais da educação fundamental, e o terceiro ano do ensino médio. Então, essas três avaliações nós fazemos, português e matemática, que nós sabemos a base do conhecimento. Esse ano também estamos introduzindo ciências. Então, é muito importante que toda criança brasileira seja avaliada, para que aí nós possamos ter instrumentos pedagógicos de melhoria das nossas escolas, que é o que nós queremos. Esse ano nós temos também a alfabetização, porque nós temos o pacto na alfabetização da idade certa. Nós queremos que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até os oito anos. Nós sabemos o quanto isso é importante para o país e para o rendimento futuro. Por isso, a importância desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, onde nós teremos essas avaliações no quinto ano, no nono ano, no terceiro ano do ensino médio, e também na alfabetização, que são as crianças do terceiro ano, ou seja, de oito anos de idade. E, além disso, esse ano nós estamos introduzindo também, além de português e matemática, ciências, para que em 2015 elas façam parte também dos nossos mecanismos de avaliação de qualidade. Perfeito. E previsão de resultados? Olha, nós estamos fazendo essa avaliação até o final de novembro. O pacto da alfabetização na idade certa nós vamos ter até março, abril do ano que vem. Nós teremos como é que nós estamos na alfabetização das nossas crianças. E a expectativa é que até junho, julho, nós tenhamos já os resultados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que utiliza essas outras avaliações nossas. Ok. E os resultados, como eles vão ser usados pelo governo federal? Eles são de fundamental importância para a sociedade, saber como é que estão as suas escolas, para os professores, para os gestores, para os secretários municipais e estaduais e pelo governo. Porque o objetivo de qualquer avaliação é sempre permitir intervenção pedagógica para melhoria de qualidade. Então é isso que nós fazemos. Nós, em diálogo com as redes, com as escolas, nós fornecemos subsídios para que tenhamos uma melhoria na nossa educação, que é o desejo de todos nós. Ok, presidente. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações no site do INEP, que é o portal.inep.gov.br. E da educação básica para a educação superior. Isso porque mais brasileiros estão entrando na universidade. Em 2012, o total de alunos matriculados na educação superior ultrapassou a marca de 7 milhões. Esse número é cerca de 4% maior do que o registrado no ano anterior. É o que aponta o Censo da Educação Superior do Ministério da Educação. As escolas particulares têm o maior número de matriculados, mais de 5 milhões. Mas nos últimos 10 anos, o número de alunos em instituições públicas cresceu 74%. As novas universidades foram criadas em regiões distantes, no Vale do Jequetinhonha, no interior da Amazônia, em regiões do interior do Nordeste brasileiro, na fronteira Sul. Milhares de jovens brasileiros que antes tinham que se deslocar para os grandes centros e hoje eles já podem fazer, cursar uma universidade de boa qualidade em suas regiões. O Censo também mostrou que o acesso ao ensino superior no Brasil está mais amplo. De acordo com os dados, existem hoje mais estudantes negros e de baixa renda cursando a universidade. Há 10, 20 anos atrás, os pobres não chegavam na universidade. Eram raríssimas exceções. Os negros não chegavam nas universidades. E hoje isso está mudando. Os pobres estão chegando, aumentou fortemente a participação, mas ainda muito aquém das famílias mais ricas. E também os negros, que são 51% da população, estão em torno de 10% das matrículas, mas muito aquém ainda do peso relativo que eles têm na sociedade. Os indígenas também melhoraram sua participação. Enfim, a política de cotas, que dá um espaço novo para os estudantes da escola pública, para as pessoas de baixa renda, para os negros, ela é necessária para a gente diminuir os desequilíbrios sociais e raciais que existem no Brasil. As atuais políticas de educação vêm mostrando que era um Brasil possuidor de uma grande potencialidade e com esse acesso à universidade. Então, essa potencialidade começa a ser revelada. Isso aí tem um enorme impacto socioeconômico de médio e longo prazo. Ou seja, isso torna o país mais competente. E falando em educação superior, o programa Ciência Sem Fronteiras já concedeu mais de 37 mil bolsas de estudo no exterior. A maioria foi para a chamada graduação sanduíche, que é aquela modalidade onde parte dos estudos é feita lá fora. Estados Unidos, França, Canadá, Reino Unido e Austrália foram os países que mais receberam bolsistas. Gabriel acabou de voltar de Montreal, no Canadá. Ficou um ano no país pelo programa Ciência Sem Fronteiras. Ele fez a modalidade até agora mais procurada pelos estudantes, a graduação sanduíche. Por meio dela, o aluno faz uma parte da universidade no exterior. No caso de Gabriel, o curso é de Engenharia Elétrica. Ele avalia que trouxe na bagagem uma experiência para toda a vida. Essa experiência foi muito importante. Eu achei que ela vai me diferenciar no mercado de trabalho. Eu acho que, além disso, ela vai contribuir para os objetivos do programa. Então, de trazer conhecimento de fora para o Brasil. O país escolhido por Gabriel, o Canadá, é um dos 37 que participam do Ciência Sem Fronteiras. O programa permite o intercâmbio de estudantes brasileiros nas melhores universidades do mundo. O programa Ciência Sem Fronteiras tem a meta de financiar até 2015 101 mil bolsas no exterior. O investimento do governo federal é de mais de 3 bilhões de reais. O Ciência Sem Fronteiras oferta bolsas de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Cada modalidade e país tem diferentes valores financiados. Para a Europa, por exemplo, a bolsa mensal na graduação é em média de 870 euros. Ainda existem outros auxílios, como o de material didático, o de instalação, o seguro de saúde e passagens de ida e volta. Muitos alunos que foram para lá, que eu tenho contato, eles acabaram fazendo o estágio dentro da própria universidade. Então, eu imagino que isso possa ter contribuído bastante com a formação de novos pesquisadores e professores e pessoas que venham a trabalhar no ensino e na pesquisa no Brasil. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal.